Boa tarde para você, Deus abençoe você, Deus abençoe a família. Que bom a gente se encontrar aqui, quando os ponteiros apontam para o infinito, hein? Quando os ponteiros apontam para o infinito, nós apresentamos a Nossa Senhora Rosas e Mais Rosas de Amor. Vamos rezar o Rosário? Vamos rezar todo mundo junto? Chama lá sua família, chama todo mundo para a gente rezar. E em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o Poço Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de ver julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios luminosos. É isso mesmo, na quinta-feira é o dia dos mistérios luminosos. E o primeiro mistério luminoso que nós contemplamos é o batismo de Jesus no Jordão. Ah, e eu vou rezar esse primeiro mistério com a Maria Alice Tomás do Vale. A Maria Alice Tomás do Vale é do Rio de Janeiro. Maria Alice, boa tarde. Boa tarde. Ah, Maria Alice, seja bem-vinda, que alegria você estar conosco aqui na Rede Vida, viu? Muito obrigada. Maria Alice, para quem nós vamos rezar? Então, vamos rezar primeiramente pela minha saúde, por todos os meus filhos e netos, pelas almas do purgatório, pela saúde de Ana de Fátima, Maria da Penha e todas as minhas intenções. Tá bom, bem, vamos rezar então com muita fé, sim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos ofensos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado Maria Alice, Deus abençoe muito você, viu bem No segundo mistério nós vamos contemplar as bodas de Cana Naquele casamento Jesus estava presente com Nossa Senhora, que foi a grande intercessora naquele primeiro milagre E eu vou rezar esse segundo mistério com a Terezinha Maria de Jesus A Terezinha da cidade de Matutina em Minas Gerais Ô Terezinha, boa tarde Boa tarde, Padre Oren Seja bem-vinda Terezinha Pra sua benção Deus abençoe você e muito obrigado de rezar conosco, viu Terezinha Por nada Terezinha, pra quem nós vamos rezar esse terço, Terezinha? Nós, esse terço, é a intenção da saúde da minha família, do meu filho, do estudo dele, Padre Oren E a saúde do doutor, do senhor Antônio Eugênio e a família, que estava doentinha esses dias Vamos rezar por eles, então E pelo meu esposo também, pra todo mundo, meus vizinhos, meus companheiros, pra todo mundo E pra você vir a rede de vida com o Matheus e um doce pessoa Tá bom, que bom E pro senhor, pro senhor também, que eu adoro o senhor Obrigado, muito obrigado Terezinha, Deus abençoe Isso aí, porque a gente tem que ser breve, né? Vamos rezar, então Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Ao nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos a nossas ofensas, assim como o nosso Pé doanos, aqui nos teus ofendidos, nós nos deixeis, Pai, em tentação, nos livrai-nos de todos os matos Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, a todos os séculos O Terezinha, muito obrigado Deus abençoe você, viu bem Olha, no terceiro mistério nós vamos contemplar a proclamação do reino É isso mesmo, quando o reino é anunciado, inaugurado E eu vou rezar com a Rosa Maria Piedade da Silva Rolderba, que é de Mauá, em São Paulo Rosa Maria, Rosa, boa tarde Boa tarde, Pabllo Seja bem-vinda, eu tô bem, você tá boa, Rosa? Tô bem, Pabllo Seja bem-vinda, muito obrigado por estar com a gente aqui, viu bem Ô Rosa, pra quem que nós vamos rezar? Então, Pabllo, eu quero colocar em oração A intenção seria pra minha saúde, né Que eu faço tratamento do câncer Sim, vamos lá Inclusive, eu fiz a segunda cirurgia desse mês Do câncer E peço saúde pra minha família E emprego pra minha filha E pro meu marido E acredita numa coisa, você já tá curada, tá bom? Amém Tenha certeza disso, viu bem Vamos rezar assim, olha Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso O pão nosso de cada dia E anotai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrai do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, viu Rosa? Deus abençoe você e sua família, tá bom? E Deus abençoe cada vez mais você. Olha, no quarto mistério, nós vamos contemplar a transfiguração de Jesus. E eu vou rezar esse quarto mistério com a Ana Pitombeira Versosa, Ana de São Paulo. Ana, boa tarde. Boa tarde. Ana, seja bem-vinda e muito obrigado. Seja bem-vinda, obrigado de estar rezando conosco, viu Ana? Desculpa, não. Então me conta aqui, pra quem que nós vamos rezar esse terço? Como é? Pra quem que nós vamos rezar? Pras intenções? Ó, pra mim mesmo, primeiramente pra mim, que eu não tô nada bem. Tá. Eu tô com problema de saúde muito sério, viu Pai? Tá, vamos rezar sim. Muito sério. Problema da... Ah, fiz chico, cirurgia, esse negócio de... Não vou nem falar muito não, porque não pode tomar muito tempo, né? Pois é. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Bom, nós cada dia nos dai, eu perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado Ana, Deus abençoe você, viu bem? Olha no quinto mistério nós vamos contemplar a instituição da Eucaristia Eu vou rezar o quinto mistério com a Maria da Conceição dos Santos Nascimento Maria da Conceição de Teresópolis no Rio de Janeiro Conceição, boa tarde Boa tarde Padre Seja bem-vinda, viu? Deus abençoe você Muito obrigada Padre Me diga aqui, pra quem que nós vamos rezar? Eu vou rezar pelas intenções do Santo Padre Papa Isso Pelas almas do Purgatório Isso Pela minha saúde e por todos os pedidos das minhas orações E pelo Senhor Muito obrigado, bem, muito obrigado, viu? Vamos rezar então assim, ó Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos daí que cai hoje Perdoai as nossas Nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair na tentação Mas livrai-os do mal Amém Ó, escuta só pelo telefone Não escuta a televisão não Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois nós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muito obrigado, Deus abençoe, viu Conceição, você e toda a sua família, viu? Ó, vamos rezar assim? Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve, a vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos vouver, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto de vosso ventre. Ó, clemente, ó, piedosa, ó, doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém! Olha que coisa linda, gente. Olha! Seja mais esse dia todo em louvor à Virgem Maria. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída